A Associação de Artes Marciais Frajola participou da quarta edição do Paraná Combate que aconteceu em Pato Branco de 11 a 15 de setembro. 1.500 atletas de 71 municípios do Paraná estiveram na cidade para competir em 10 modalidades. De acordo com o atleta e professor Frajola, os atletas da associação competiram em 4 modalidades e conquistaram 29 medalhas. A gente esteve representando nesse Paraná Combate com algumas modalidades. Elas foram o boxe, o jiu-jitsu, o western e a capoeira. E tivemos excelentes resultados. Eu entrei esse ano com o coordenador do boxe. Ano passado tivemos representando em Cascavel. Conseguimos segunda colocação por equipe. E já nesse ano conseguimos levar um time feminino e conseguimos duas colocações na premiação geral. Tanto no masculino quanto no feminino. A gente conseguiu ficar em segunda colocação em ambas as modalidades, masculino e feminino. Tivemos três vice-campeões e tivemos dois bronze. As meninas lutaram, se superaram, fizeram excelentes combates, tanto quanto as meninas também. Os atletas de artes marciais de Pato Branco vêm se destacando nas competições. O clube é a gente ficar responsável por algumas equipes do Paraná Combate. Então a gente foi atrás das academias aqui de Pato Branco para reunir os atletas. Tentar formar uma equipe boa para tentar representar o Pato Branco. No jiu-jitsu a gente foi com 20 atletas. E a gente conseguiu mais de 15 medalhas. E no wrestling a gente estava com 5 atletas. Do juventude, porque ainda é uma modalidade bem nova aqui na cidade. E a gente conseguiu três medalhas e também o troféu de terceiro do masculino. E no jiu-jitsu, segundo do feminino e terceiro do masculino. Competir em casa sem precisar viajar é melhor para os atletas. Por se tratar de estar em Pato Branco, os jogos combat, a logística dos atletas fica mais fácil. Então muitos acabam não querendo viajar para fora por conta de trabalho e outras questões. E aqui a gente conseguiu reunir a maior quantidade de pessoas para representar o Pato Branco. E com isso também aumenta a premiação, né? Com certeza. Isso aí para a gente é muito legal porque faz com que a gente mostre o nosso trabalho e faz com que as pessoas venham também treinar com a gente. A equipe de capoeira do professor Kleber da Silva marcou presença pela primeira vez no Paraná Combate. De dez inscritos, nós tivemos sete medalhas. Foram uma prata e duas bronzes de juvenil. Dois ouros no adulto. Uma prata e um bronze no adulto feminino. Ficando em terceiro lugar geral no adulto feminino. Então, como foi a primeira vez, a gente achou que foi um resultado bem bom. Dois meses focados na competição. Como é uma modalidade diferente dos outros campeonatos de capoeira, então a federação muda um pouco o sistema de avaliação. Então a gente treinou baseado no que eles passam, no toque, na queda e no volume de jogo de cada atleta. Então é bem diferente das outras modalidades a questão de pontuação. Mas mesmo assim é tranquilo. Mas que bom, né? E na sua avaliação, como você disse, foi positivo. Agora você prepara a sua equipe para que competição? Tem algo em vista já por aí? Agora nós temos o Mundial, que daí esse sim é da Escola Muzenza, em janeiro de 2025. Que daí vem pelos atletas de fora, de todo lugar do país. E vai ser entre 31 de janeiro a 5 de fevereiro. Prêmios representando o Pato Branco nos jogos oficiais promovidos pelo governo do estado e realizados pela Secretaria do Esporte. A competição tem a parceria das federações das modalidades. A gente não tem essa questão de bandeira, a cidade e a modalidade. Então é bem importante a gente estar fomentando, né? Cada um, digamos, a sua modalidade, né? Eu também trabalho com a parte do boxe, né? É uma representatividade, assim, olha, vou falar, é excelente, sabe? Eu tô muito feliz, tô muito feliz com o pessoal, o trabalho que a gente tá desenvolvendo. E também com os novos talentos que vão surgindo também através disso.